Hoje eles pela meu saco, yeah Hoje eles querem ficar do meu lado, yeah Querem importar o que eu por, yeah Tu sabe que eu incomodo, yeah Querem surfar no meu hype, uh Sabe que falta pouco tempo pra me tornar Mais um novo jovem milionário Tá difícil de me aturar Escrevo hit em qualquer lugar Vai ser difícil tentar me parar Minha irmã sempre foi programada pra caneta Sou hit make, não quero shake Eu sou shake, então me respeite Meu bonde é só jogador caro Só fala comigo depois que assinar o contrato Muito brilho, pouco foco Tô no pique, flor de ló Muito brilho, pouco foco Rala peito daquilo Acho melhor tu se adiantar Passa minha grana pra cá Enche meu copo, vamo em blindar Traz o meu bonde pra cá Foi ano difícil sem ele Não teria sentido como eu morar Hoje eles pela meu saco, yeah Hoje eles querem ficar do meu lado, yeah Querem importar o que eu por, yeah Tu sabe que eu incomodo, yeah Querem surfar no meu hype, uh Sabe que falta pouco tempo pra me tornar Mais um novo jovem milionário Tu nessa vibe de gringo não vou parar Tipo a fábrica do Willimon K Hit eu faço se multiplicar Tô fazendo esse jogo virar Tô no pique, mais com Jordan fazendo Seixas de três pontos de fora da área Nunca que vocês vão me alcançar Flow, raro igual o Sumafin Traff nunca vai ter fim Quando eu mostrei o que tinha a gravar, riram de mim Hoje eu vejo o culpado com fone de ouvido Escutando meu sonho e falando de mim Nunca aponto nem critico Nunca desacredito e domino no pobre Transbordando sonhos ricos Hoje eles pela meu saco, yeah Hoje eles querem ficar do meu lado, yeah Querem importar o que eu por, yeah Tu sabe que eu incomodo, yeah Querem surfar no meu hype, uh Sabe que falta pouco tempo pra me tornar Mais um novo jovem milionário